Agora então eu quero falar com você o nosso item de número 11, nosso item de número 11, trânsito, na verdade eu não vou nem colocar trânsito, eu vou colocar veículos de propulsão humana, veículos de propulsão humana, veículos de propulsão humana. Pedro, o que a gente tem que saber sobre os veículos de propulsão humana? Primeiro, onde ele está localizado, né? Os veículos de propulsão humana, moçada, basicamente você acaba trabalhando no artigo 58 e no artigo 59 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então a gente bate aqui no artigo 58 e também no artigo 59. E aí vamos lá, veículo de propulsão humana, eu estou falando basicamente das bicicletas, tudo bem? Bicicletas, obviamente as bicicletas não motorizadas, essa vem a ser a ideia, tudo bem? Então olha só, quando a gente trabalha essa questão relativa ao trânsito de motocicletas, eu tenho que bater, motocicletas, perdão, de bicicletas, olha eu confundindo aqui de novo, né? Eu quero trazer para vocês o seguinte, como que se deve dar o trânsito desses veículos na via? Olha só, trânsito. Você vai afirmar o seguinte, letra A. As bicicletas, elas deverão transitar por uma faixa especial. Por uma faixa especial. Fala para mim, quais são as faixas especiais para as bicicletas utilizarem? Para os veículos de tração humana utilizarem? Fala para mim, neste caso será a ciclofaixa e a ciclovia. Então vamos lá, faixa especial, nós temos a ciclofaixa e nós temos a ciclovia. E aí eu te pergunto, diferencia aí para mim, meu brother, qual que é a diferença da ciclofaixa para ciclovia? Olha só, a ciclofaixa é uma faixa no mesmo nível, do mesmo nível da pista de rolamento, só que demarcada por uma sinalização. Enquanto a ciclovia, enquanto a ciclovia, ela é uma via própria, separada fisicamente do tráfego comum. Então ela tem uma via separada fisicamente. Ou seja, você vai afirmar que a ciclovia, ela está em desnível com a pista de rolamento do local. Deu para entender? Então ciclofaixa, a ciclofaixa acontece na mesma altura. Ele pega uma parte da pista de rolamento e destina a ciclofaixa. Enquanto a ciclovia, normalmente ela está acima da guia do meio fio. A ciclovia fica em cima, em desnível por uma separação física. Essa é a diferença entre ciclofaixa e ciclovia. Então, como regra, os veículos de propulsão humana deverão transitar por faixas especiais, seja em estrada, seja em rodovia. Só que o artigo 58 ele vai falar, ó, nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, tudo bem, a circulação deve ocorrer em ciclofaixa, em ciclovia, ou, nesse caso, em se tratando de acostamento, quando não for possível aí se ter essa faixa. Então vamos lá. Eu tenho faixa especial. Eu tenho faixa especial. Devo destinar o trânsito de bicicletas a ela. Pedro, mas não tem. Você vai afirmar o seguinte, ó. Não... Não tem faixa especial. E se não tiver faixa especial, o que acontece? Neste caso, tudo vai depender aqui de novo. Lembra que eu falei pra você? Em se tratando do ambiente rural, as bicicletas deverão transitar pelo acostamento. E em se tratando do ambiente urbano, adivinha? Adivinha? Deverá transitar pela direita e também junto ao bordo. Junto ao bordo da via. Isso quando se tratar de via rural, você tem que tomar bastante cuidado. Via rural, acostamento e via urbana. Urbana, olha a concordância, né? Da direita junto ao bordo da via. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Pedro, e se não tiver acostamento na via rural? E se não tiver acostamento na via rural? Adivinha? Você deve transitar nos mesmos moldes, nos mesmos moldes da via urbana. É aí que vem o detalhe. E é aqui que vem o detalhe. O trânsito aqui, o trânsito aqui, deverá se dar, eu vou até colocar aqui, letra B. No mesmo sentido de deslocamento dos veículos, no mesmo sentido de deslocamento do veículo, com preferência de passagem. Com preferência de passagem. Então, vamos lá. As bicicletas, quando transitarem nas vias rurais e nas vias urbanas, elas podem transitar no sentido contrário? Não. Essa é a regra. Não. Nós vamos ver que tem uma exceção. Mas não. Então, tanto na via rural, quanto na via urbana, as bicicletas devem se deslocar no mesmo sentido de deslocamento dos veículos. No mesmo. Não pode vir na contramão. Salvo numa situação. Vamos lá. Salvo. Se houver o quê, doutor? Salvo. Salvo. Se houver a ciclofaixa específica para esta bicicleta. Que a lei, inclusive, cita a questão relacionada ao sentido contrário. Então, olha só. A autoridade de trânsito, a autoridade de trânsito pode, mediante sinalização da via, mediante sinalização da via, autorizar o trânsito no sentido contrário. No sentido contrário. Desde que tenha o quê? Eu vou até destacar em vermelho. A banca adora mudar isso. E, moçada, desde que tenha ciclofaixa. Não é ciclovia. Não é ciclovia. Isso você encontra no artigo 58, parágrafo único do CTB. Tudo bem? Desde que tenha ciclofaixa. Muito cuidado com esse aspecto. Tudo bem? Bacana? Então, essa seria a ideia do trânsito. Faixa especial, mesmo sentido de deslocamento, não havendo a faixa especial, eu coloquei para você as nuances aqui. E, mesmo sentido de deslocamento, salvo nessa situaçãozinha aqui. Agora, eu quero inaugurar com você o item C, ainda do trânsito dos veículos de propulsão humana. Doutores, falem para mim. Falem para mim. Os veículos de propulsão humana, eles podem transitar sobre calçada? Pode ou não pode? O que você acha? O que o bom senso vos diz a respeito disso? Fala para mim. Doutores, é claro o quê? É claro o quê? Não. Não pode. Essa é a regra. É vedado o trânsito na calçada. Salvo na hipótese do artigo 59. Então, você vai colocar o seguinte. É vedado o trânsito ser realizado sobre a calçada. E aí, eu tenho mais um salvo aqui para você. Mais um salvozinho. Salvo. Se houver três situações. Autorização. Pela entidade da via. Óbvio, sempre se fazendo a sinalização. Então, essa seria a segunda. Eu preciso de autorização juntamente com a sinalização. A primeira e a segunda. E qual seria a terceira hipótese? Essa daqui você não encontra expressa no artigo 59. Mas ela é uma observação que a gente faz. Se o ciclista estiver desmontado. Se o ciclista estiver desmontado, ele será equiparado a pedestre. E aí, ele pode transitar no passeio ali da calçada. Deu para entender? Então, salvo se ele estiver, portanto, também desmontado. Então, olha que interessante. Olha quantas observações do trânsito de bicicletas. Tem que tomar cuidado aqui, hein? Tem que tomar cuidado mesmo. Faixa especial. Essa é a regra. Ciclofaixa ou ciclovia. Não tem faixa especial, Pedro. Depende. Se ele estiver no ambiente rural, pelo acostamento. Se ele estiver no ambiente urbano, pela direita, junto ao bordo. Pedro, mas não tem acostamento na via rural. Ele vai ter que transitar exatamente igual na via urbana, tá? Mesmo sentido de deslocamento dos veículos com preferência de passagem, salvo quando houver autorização do órgão que tem circunscrição e devidamente sinalizado, em sentido contrário. Havendo somente ciclofaixa. Não vale para ciclovia, tá? E é vedado o trânsito de bicicleta sobre a calçada, salvo quando houver autorização expressa da entidade com sinalização demarcada. Também salvo na hipótese que o ciclista estiver desmontado, porque ele é equiparado a pedestre. Opa! Fechamos, hein? Matamos os institutos relativos aqui a essa parte voltada à infração. A infração não. A voltada ao trânsito. Vem comigo pra gente ver a infração. Olha só. Pedro, se eu conduzir, nesse caso, ali no passeio, ó. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação dessa ou transitar de forma agressida ou em desacordo com o disposto no artigo 59. Nesse caso, a infração de natureza média com remoção da bike mediante recinto. Pedro, tem esse troço de remoção de bike? Pois é, moçada. Existe, de fato, essa remoção de bike. Então, existem duas infrações relativas à bicicleta. Na verdade, uma, né? Que é a infração que a gente tem em relação ao artigo 247, que vai trabalhar essa questão de transitar em fila única, né? Os veículos de propulsão humana e de tração animal. Você pode até complementar aqui que o 247 fala disso. Igualzinho no tração animal. Nesse caso, junto ao bordo, pode até colocar aqui também, ó. Em fila única. E aí nós temos duas infrações. A do 247 e a do 255. Ambas de natureza média, tá? Infrações voltadas para a bicicleta. Artigo 247 e também artigo 255. Ambas as infrações são de natureza média. Então, você vai ver que no 247, deixar de transitar em fila única, deixar de transitar junto ao bordo, o bicicleteiro, por exemplo, tá transitando no meio da faixa de transição. Não pode, velho. Não pode. É junto ao bordo da via, tá? Então, artigo 247. Pratica infração média. E 255 relaciona aquela ideia de transitar com a bicicleta em passeios. Ambas as infrações são de natureza média. Só que o 255 é a única que tem a remoção da bicicleta. Fechou? Batemos? Então, assim eu finalizo o trânsito de veículos de propulsão humana com você. E eu vou já apagar aqui. Então, anotou? Anotou bonitinho? Beleza? Vamos lá. Então, agora o que eu vou fazer com você? Eu quero continuar agora. Nós vamos trabalhar com velocidades. Moçada, infrações relativas a velocidades. Hum, agora o bicho pega, hein? Infrações relativas a velocidades é um dos temas mais cobrados em prova. Velocidades das vias. Quais são as velocidades regulamentadas? Tá? Portanto, inaugurando aqui com a gente o nosso item de número 12. Tudo bem? Então, bora lá. Dentro do nosso item de número 12. Dentro do nosso item de número 12. Eu quero inaugurar aqui com vocês. Classificação das vias. Classificação das vias. Mais velocidades. Velocidades. E moçada, aqui eu trabalho com os senhores os artigos 60, 61 e 62. Tudo bem? Eu trabalho aqui com os senhores os artigos. Artigo 60, 61 e 62. Vamos lá? Eu gosto de bater o artigo 60 e 61, moçada. Da mesma forma. Juntinho um do outro. Eu acredito que fica um pouco mais didático para a gente aprender ali na prática. Tudo bem? Então, vamos lá. Artigo 60 e 61. Nós temos a classificação das vias e depois nós temos as velocidades. Tudo junto. Então, vamos trabalhar primeiramente a classificação. Olha só. Classificação. Agora nós vamos detalhar aquela classificação que a gente viu lá no início da aula. Lá no início da matéria, na verdade. Classificação. Moçada, nós temos uma classificação das vias como sendo vias urbanas. E dentro da classificação das vias urbanas, eu ainda cito para você as vias urbanas de trânsito rápido. Vias urbanas de trânsito rápido. Existem ainda as vias urbanas arteriais. Vias urbanas arteriais. Existem ainda as vias urbanas coletoras. E, por fim, existem as vias urbanas de acesso local. Então, essas são as quatro classificações das vias urbanas que a gente tem. Vamos ver agora a definição. Pedro, o que é a via de trânsito rápido? Você vai memorizar assim. A via de trânsito rápido é a via que não tem tia. É uma via que não tem tia. Que porra é essa, Pedro? Como assim sentia? Moçada, sem travessia de pedestres. Sem travessia de pedestres. Ou seja, não tem faixa. Né? Sem travessia de pedestres. Sem interseção em nível. Sem interseção em nível. E sem acesso a lotes lindeiros. Lotes que estão ali. Então, a via de trânsito rápido é uma via que não possui tia. Travessia de pedestres, interseção em nível e acesso a lotes. Nesse caso, fala pra mim qual que é a velocidade regulamentada. Conversa comigo. A velocidade regulamentada é de 80 km por hora se não houver sinalização expressa determinando a velocidade na via. Então, quando não houver sinalização, a velocidade a ser obedecida será de 80 km por hora. Tudo bem? Bacana? Então, isso nas vias de trânsito rápido. Pedro, vias arteriais. O que são as vias arteriais? Olha o que o anexo. Tudo isso você encontra, Moçada, lá no anexo 1. Tudo bem? As vias arteriais serão aquelas caracterizadas por interseção em nível. Ela tem interseções em nível. E ela normalmente é controlada por semáforo. Normalmente controlada por semáforo, sendo um tipo de via que conecta entre regiões da cidade. Ela conecta regiões, regiões diferentes, entenda? Bairros, né? Nesse caso, a velocidade a ser regulamentada para as vias arteriais é de 60 km por hora. Mais uma vez. Quando não houver sinalização de regulamentação de velocidade na via. Tá? Essa é a via arterial. Pedro, e a via coletora? A via coletora, moçada, é a via que justamente faz o quê? Destinada a coletar e distribuir o trânsito na cidade. Então, ele vai coletar e distribuir o trânsito na mesma região. Na mesma região. Deu para entender? Na mesma região da cidade. Não havendo sinalização de velocidade expressa, o limite aqui de velocidade será de 40 km por hora. Tudo bem? E para nós fecharmos as vias de acesso local. Moçada, as vias de acesso local normalmente são vias não semaforizadas. Ficou apertado, tá? Eu vou aqui para a linha de baixo, ó. Vias não semaforizadas. Vias não semaforizadas. Além disso, são essas vias que vão permitir o acesso local a áreas restritas. Então, o que permite o acesso local a áreas restritas. Neste caso, não havendo sinalização regulamentadora, a velocidade aqui na via será de 30 km por hora. Bateu? Então, vimos a primeira classificação, conceituamos cada uma das vias e vimos as respectivas velocidades. Ficou claro, né? Dá um print aí, ó. Porque esse troço vai cair na prova. Vamos agora falar a respeito das vias rurais. Vias rurais. Então, item 2. Vamos trabalhar agora as vias rurais. Dentro do item 2, eu tenho que trabalhar com você as estradas. Aqui fica fácil, né? Estradas. O que são as estradas? Pedro, você já viu comigo. Estradas são vias rurais não pavimentadas. Né? São vias rurais não pavimentadas. E estas vias rurais não pavimentadas, fala pra mim qual que é o limite de velocidade que deve ser obedecido aqui. Fala pra mim, conversa comigo, em todas. Em todas. 60 km por hora. Em não havendo o quê? Em não havendo sinalização determinando alguma coisa. Essas são as estradas. Agora, quando a gente trabalha com as rodovias, quando a gente trabalha com as rodovias, tudo vai depender. Porque as rodovias podem ser rodovias de pistas simples. E as rodovias podem ser rodovias de pista dupla. Então, olha só. Rodovias de pista simples e rodovias de pista dupla. Então, vamos lá. Nas rodovias de pista simples e nas rodovias de pista dupla, o que eu tenho que prestar atenção? Duas coisas. Duas coisinhas. Nas rodovias de pista simples, você vai afirmar que isso vai dividir. Isso vai dividir. Nas rodovias de pista simples, existem os automóveis. Então, automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então, automóveis, caminhonetas e motocicletas. Neste caso aqui, você vai afirmar que se trata de veículos em pista simples, deverão transitar a uma velocidade de 100 km por hora. E os demais veículos, Pedro? Quando a pista for simples. Pois é. Os demais veículos deverão transitar a uma velocidade de 90 km por hora. Moçada, caminhoneta, motocicleta e automóvel. Os conceitos você encontra no Nexum e dentro do tema de veículos, você vê essa questão da caminhoneta sendo um veículo misto. Tudo bem? Não pode confundir caminhoneta com caminhonete. Caminhonete é veículo de carga. Enquanto caminhoneta é veículo misto. Tá? Muito cuidado com essa classificação dos veículos. E em se tratando da pista dupla, como é que vai funcionar? Igualzinho aqui, moçada. Automóveis. Automóveis. Caminhonetas. E também motocicletas. Nesse caso, quando a pista for dupla, a velocidade não será de 100, será de 110 km por hora. Enquanto os demais veículos deverão transitar a uma velocidade igualzinha de 90 km por hora. 90 km por hora. Deu pra entender? Então eu acabei de classificar com você as vias urbanas e as vias rurais com as respectivas velocidades. E pra gente fechar o tema, eu tenho que falar a respeito de velocidade mínima. O artigo 62. Olha o que o artigo 62 vai falar. Repare. Olha só. O artigo 62, ele vai falar a respeito da velocidade mínima de trânsito nas vias. Velocidade mínima, moçada, de trânsito nas vias. E aí eu te pergunto, qual que é a velocidade mínima de trânsito nas vias? Fala pra mim qual que é a velocidade mínima que deve se transitar. O artigo 62, ele vai falar que a velocidade mínima será, será, de 50% da velocidade regulamentada na via. Olha só. O veículo não pode transitar com 50% da velocidade regulamentada na via. Então, se a via tem 90 km, você não pode transitar a menos de 45. Essa é a ideia. Só que tem um salvo aqui. E esse salvo você tira diretamente da infração, que é o artigo 219. Tá? Então vamos lá. Vamos ver a infração aqui, ó. Salvo quando, Pedro? Vamos lá. Salvo em algumas situações. Primeiro, quando houver várias faixas, em havendo várias faixas de trânsito, se o condutor estiver mais a faixa da direita. Então, olha só. Tem três faixas. Você está transitando a menos da velocidade, mas você está na faixa da direita. Nesse caso, é admitido, sim, que você transite abaixo de 50%. Segundo, quando as condições de tráfego da via, quando as condições de tráfego da via exigem que você transite, por exemplo, no engarrafamento. Tem engarrafamento. Você não vai transitar em 50% nunca. Tudo bem? E terceira hipótese. Condições meteorológicas. Quando está chovendo muito forte, por exemplo. Condições meteorológicas quando elas não permitem que você transite nessa velocidade. Então, estas são algumas exceções em se tratando. Todas elas você encontra lá no artigo 219, que a gente vai ler agora qual que é a infração. É uma infração de natureza média. Tudo bem? Todas elas são infrações de natureza média, salvo nessas três hipóteses aqui. Vamos dar uma lidinha para você entender melhor. Artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que a condição de tráfego, condições meteorológicas não permita, salvo se estiver na faixa da direita. Lembra que eu falei para você? Faixa da direita, nesse caso, a infração é de natureza média. Essa é a infração que você tem que levar no que diz respeito à classificação das vias e velocidades. Bacaninha? Moçada, batemos então esse assunto da velocidade mínima. Agora eu tenho que trabalhar com você a infração. A infração relativa a excesso de velocidade. E essa infração também teve modificação da lei 14.071. Vamos lá. Infrações relativas à velocidade. Então eu tenho que trabalhar com você o artigo 218. E o artigo 218 do CTB, ele sofreu uma modificação que, olha, se cair, vai ter gente que vai cair do cavalo. Vamos lá. Artigo, eu coloquei para você o 219. E agora eu tenho que bater com você aqui o artigo 218. Que são as infrações relativas a excesso de velocidade. Infrações relativas a excesso de velocidade. Infrações relativas a excesso de velocidade. Então vamos lá. Quando você pega o artigo 218, inciso 1, você vai lá ler e vai ver o seguinte. Transitar com excesso de velocidade em até 20% da regulamentada. Neste caso, a infração é de que natureza? Fala para mim. Neste caso, a infração de natureza média. Até 20% em excesso. Inciso 2. Transitar com uma velocidade entre 20% e 50% da velocidade regulamentada na via. Essa infração é de natureza grave. E o item 3. Transitar com a velocidade acima de 50% da velocidade da via. Neste caso, a infração é de natureza gravíssima. Essa infração, moçada, é uma infração muito boa de cair em prova. É uma infração que, inclusive, tem uma penalidade específica. E também temos a questão relativa a fator multiplicativo. Que é vezes 3 com infração de natureza gravíssima. Tudo bem? Anote. Gravíssima vezes 3 com a suspensão da CNH. Detalhe. Detalhe. É o que aconteceu na mudança pela 14.071, moçada. A 14.071, a 14.071, está falando o seguinte. Não é mais imediata essa suspensão. Você que estudou para a prova da PRF passada, você sabe que lá, antigamente, até 2019, moçada, 2020, a suspensão aqui era imediata. Não admitia contraditória em ampla defesa. O que aconteceu agora? Cara, repare. O que aconteceu agora foi que a suspensão deixou de ser imediata e ela é uma suspensão como qualquer outra. Não é mais imediata essa suspensão. Tem que tomar cuidado. A 14.071 mudou. E, além disso, o CTB também preconiza recolhimento da habilitação. Recolhimento da habilitação do condutor. Deu para entender? Infrações relativas a velocidades são infrações muito boas de serem cobradas. E essa parte aqui de suspensão é onde você tem que focar. Essa suspensão aqui, ela não é mais imediata. Ela não vem a ser mais suspensão imediata. Tudo bem? Bacana? Fechamos, então, finalmente, velocidades. Vamos para o nosso item 13 e depois finalizar com o item 14. Item 13. Transporte de crianças no veículo. Também sofreu modificação da 14.071, velho. Olha como é que essas aulas são fodas. Vamos lá? Transporte de crianças no veículo. Vamos lá? Aqui nós estamos, portanto, no artigo 64 do CTB. Artigo 64 do CTB. E o artigo 64 vai falar que o trânsito de crianças, agora cuidado, menores de 10 anos, e aí o CTB fala assim, ó, junto, claro, a modificação pela 14.071. Crianças menores de 10 anos, que não tenham atingido 1,45m. Se é que não tenham atingido, significa que aquelas que já tenham atingido, ainda que sejam menores, não se aplica. Ou seja, ter menos de 10 anos e altura menor que 1,45m é critério cumulativo. Tem que ter os dois para que a criança vá para o banco traseiro. Pedro, mas e se eu tiver uma criança menor de 10 anos e maior que 1,45m? Aí pode no banco dianteiro. Essa é a ideia. Percebeu? Os critérios são cumulativos. Então, 10 anos e maiores, perdão, e que não tenham atingido 1,45m de altura. De novo, esses critérios são cumulativos. Crianças menores de 10 anos, que não tenham atingido 1,45m, deverão transitar no banco traseiro. Salvo em situações estabelecidas pelo CONTRAN, que aí sim nós acabamos estudando lá na resolução 277, mas a 277 também não vem no nosso edital e muito provavelmente em breve ela vai ser substituída por uma nova resolução que vai trabalhar com o transporte de crianças em veículos automotores. Tudo bem? Então, em se tratando do transporte de crianças, é isso que a gente tem que saber nos termos do artigo 64. Vem comigo para a gente falar sobre a infração. Olha só, na verdade eu não tenho a infração aqui para você. Deixa eu só colocar então no quadro. Eu achei que eu tinha colocado no slide, eu não coloquei. A infração é do artigo 68, tá? Infração de natureza gravíssima. Artigo 168. Infração de natureza gravíssima com retenção do veículo. Transitar com a criança em veículo automotor sem o equipamento de retenção. Ou seja, cadeirinha, o dispositivo auxiliar, o bebê conforto. Se você transitar com essa criança no veículo, nesse caso, você pratica infração de natureza gravíssima com retenção. E detalhe, isso que eu trouxe para você são nos veículos automotores banco traseiro. Pedro, e nas motocicletas, como é que ficou? Pois é, vai complementar falando o seguinte, ó. O trânsito de menores em motocicletas não é mais sete anos. Quando a gente pega o trânsito de menores em motocicletas, a idade mínima passou a ser dez anos também. A idade mínima para transitar tem que ser de dez anos. Idade mínima de dez anos, desde que ela seja capaz ou autossuficiente com a capacidade de segurar ali. Isso aqui também mudou lá no artigo 244. Você vai ver que no CTB, no artigo 64, não tem nada mudado. O que mudou foi lá na infração do 244. Isso aqui, então, é o que foi alterado pela 14.071, no que diz respeito a motocicletas. Cuidado com esse aspecto aqui também. Transitar com crianças em motocicletas. Pode, motocicleta, motoneta e ciclomotor. Isso vale para três, tá? Coloquei aqui só motocicleta, mas vale para todos. Vou até colocar aqui, porque você é teimoso, né, cara? Você não anota. Vamos lá. Motoneta e ciclomotor. Pronto. Olha só. Nesse caso, a idade mínima também será de dez anos, desde que ele seja capaz, autossuficiente para se segurar. E, moçada, fechando já, encaminhando para o término das normas específicas de circulação e conduta, eu quero trabalhar com você o artigo 65, tá? O artigo 65 fala da obrigatoriedade do cinto de segurança. Aí não precisava nem falar muita coisa para você, né? Será que eu precisava te dizer que o artigo 65 fala que é obrigatório o cinto de segurança? Será que eu precisava te afirmar isso? Eu acredito que não. Acho que isso estava bem óbvio. Então, vamos inaugurar aqui nosso item 14 das normas específicas, que seria o uso de cinto de segurança. No que diz respeito ao uso de cinto de segurança, o artigo 65 vai regulamentar o tema. E você só vai falar o seguinte. O uso de cinto de segurança, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Para quem, Pedro? Tanto para o condutor, quanto para o passageiro. Só isso. Se mata não, filho. É só saber que isso aqui é obrigatório. Eu diria que o mais importante, no que diz respeito ao item 14 nosso, é a infração do artigo 67. Olha só. O artigo 67, ele vai ir com infração de natureza grave, mais a retenção do veículo. O condutor que está transitando sem cinto de segurança ou sem o seu passageiro com cinto. Deu para entender? Então, artigo 67. Deixar o condutor de usar cinto de segurança ou ainda é a questão relacionada ao passageiro. E aí, a infração é de natureza grave com retenção do veículo. Essa infração cai muito em prova. E aí, eu quero fazer uma observação. Pedro, beleza. Mas eu tenho o veículo aqui, ó. Eu tenho três veículos. Tenho três veículos. Num veículo, eu tenho quem? Num veículo, eu tenho o condutor e eu tenho o passageiro. Neste caso, só o condutor está de cinto. O passageiro, não. Segundo caso, eu tenho o condutor e eu tenho o passageiro. Nesse caso, só o passageiro está de cinto. E eu vou colocar uma última situação. Eu tenho o condutor e tenho o passageiro. Ambos estão sem cinto. Nesse caso, eu tenho o condutor, só que o passageiro está sem cinto. Quantas infrações eu tenho? Quantas infrações eu lavo? Um auto de infração de trânsito. Um auto de infração de trânsito. O condutor está de cinto, mas o seu passageiro não. Lembrando que o condutor é responsável por todos que transitam dentro da esfera do veículo. Se o condutor é responsável por todos, ele, nesse caso, teria que obrigar o passageiro a usar cinto de segurança também. Nesse caso, o condutor está sem, mas o passageiro está com cinto. Quantos autos eu vou ter lavrado? Um auto de infração de trânsito. E aqui, eu tenho o condutor e o passageiro sem cinto de segurança. Quantos autos serão lavrados? Um também. Pedro, um. Não acredito. Por que que só tem um aqui, moçada? Porque o enquadramento de condutor e passageiro está no mesmo artigo do CTB. Se o enquadramento está no mesmo artigo, olha que interessante. Você vai afirmar o seguinte. Eles apresentam lá nas fichas do Manual Brasileiro o mesmo código raiz. Se eles apresentam o mesmo código raiz, eu não posso, eu não posso lavrar um auto com códigos raízes diferentes. Então, olha que interessante. Aqui eu até coloco para você que é o 518,51, condutor. Olha só, 518. Quando o passageiro está sem cinto, é 518,52. E quando o condutor está sem cinto, é 518,51. Olha só, só. Então, o código raiz. O código raiz é esses três primeiros dígitos aqui. Então, aqui eu tenho para o condutor, perdão, para o passageiro, e no 51 eu tenho para o condutor. O código raiz é exatamente o mesmo, ou seja, esses três primeiros algarismos da infração, na hora de você verificar no Manual Brasileiro, como eles são os mesmos, eu só posso, o quê? Lavrar um auto quando eu tiver duas circunstâncias. Percebeu? Essa é a ideia do cinto de segurança. É um ponto muito interessante de você verificar na sua prova. E moçada, só para a gente fechar o nosso entendimento, eu quero ver o artigo 67 com você na tela. É um artigo super simplesinho. Vem aqui comigo. Agora, permita-me, portanto, martelar mesmo aqui com você o artigo 67. Ele vai trabalhar algumas disposições bem razoáveis da gente ver. Olha o que ele fala. Fala, provas e competições desportivas. Moçada, nas provas e competições desportivas, inclusive ensaios em via pública aberta à circulação, só pode ser realizado mediante permissão da autoridade de trânsito. E aí, olha que interessante. Então, a banca vai te perguntar, Pedro, é possível que se tenha provas e competições desportivas na via pública? É possível? Sim, é possível. Desde que obedecidas o quê? A permissão da autoridade que tem circunscrição e aos requisitos que eu vou ver com você agora. Vem cá. Inciso primeiro. Havendo autorização expressa da Confederação Desportiva e das entidades estaduais filiadas, deve ser prestado um calção ou uma fiança para cobrir possíveis danos materiais à via, deve ser feito um contrato de seguro em relação a risco e acidente em favor de terceiro, deve haver prévio recolhimento de valor correspondente a custo operacional em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. E, por fim, o parágrafo único vai falar que a autoridade com circunscrição sobre a via vai arbitrar sobre valores mínimos do calção ou fiança e também relacionado ao contrato de seguro. Moçada, esta vem a ser a ideia do artigo 67. E assim, finalmente, terminamos o assunto, moçada. Mais um capítulo do CTB, que é o capítulo de normas de circulação e conduta. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti